Total caso confirmado, hoje em saiba 22. Caso fome, o senhor sei que mais hoje em caso fome, tolo. Total caso recuperado, lei em mudança, idam na fatem. Total caso suspeito, 327, or sei que é 323. Total caso provável, em Lima, o senhor sei que mais hoje em caso fome, aumenta a ida. Total resultado laboratório, CEDAW-Catene, 92. Total resultado laboratório negativo, 208, na fatem, lei em mudança. Total, em uma ira quarentena, neste momento, ira 597. Rússia 597, né, ira 15, uma auto quarentena em município. 474, uma quarentena, ira facilidade, governo união e díli. 108, ira facilidade, governo união, ira município, sida. Rússia 597, né, ira 15,00, 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 ira Agora, a gente vai ver a cruz. A gente vai explicar sobre isso. A gente vai fazer a etiqueta, confirmado. Mas a gente vai fazer a etiqueta. A equipe médica vai fazer acompanhamento. A gente vai fazer sintomas e vai fazer o médico. A gente vai fazer tratamento com a imunidade sintomática. A gente vai fazer a monitorização, observar o que vai fazer. E a nossa acompanhamento espiritual ou psicológico online, leu-se o WhatsApp, Bacira.